Olá gente, vou mostrar aqui para vocês como fazer, como salvar os ritmos que estão na memória do teclado para o pendrive, tá? Esse aqui eu estou aqui com o teclado Yamaha 463 e também estou aqui com o teclado E433 da Yamaha também, tá? Os dois tem um sistema meio parecido nessa questão aqui. Aqui, alguém me perguntou como fazer, várias pessoas perguntam, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar essa função. Em primeiro lugar, você não consegue salvar um ritmo por vez da memória para o pendrive, você só consegue salvar todos de uma vez, que se chama user, né? Essa parte que você salva. Porém, é o seguinte, você vai salvar o user para o teclado. Quando você quiser passar de volta, você vai conseguir passar, mas só vai conseguir passar eles da mesma forma que eles estavam, todos juntos. Sendo assim, se você passar aqui do teclado para a memória, quer dizer, do pendrive para a memória do teclado, você passou 10 ritmos, né? E aí para você salvar eles, ah, eu não quero mais eles, eu quero passar outros, você vai salvar, mas vai salvar todos eles. Ele forma um pacote, digamos assim, como se fosse um pack, né? Forma um pacote e você salva esse pacote tudo de uma vez no pendrive, né? Porém, no pendrive, se você abrir no computador, você não vai conseguir abrir ritmo por ritmo, ele vai só aparecer um escrito user, né? E ali está todos os... ele é um pacote que ficou fechado, ele não consegue abrir ele, mas porém, a hora que você quiser, você pode instalar de volta no teclado, todos eles ao mesmo tempo, né? Então tem essa... é bom, por um lado, que se você quiser, como ele só cabe uma quantidade menor de ritmos na memória, né? Cabe 10 ritmos na memória, então você não consegue... você pode trocar, né? Você salva os 10 de uma vez e ele passa bem rapidinho, né? Então tem umas funções aí que é bem interessante, né? É por isso que é bom entender essa parte aqui, né? Digamos que você vai tocar um estilo mais gaúcho, você pode ter as músicas gaúchas num user, né? As bandas, o estilo diferente num outro user, né? Então dessa forma você consegue trocar rapidinho aqui, né? É um meio que tem que fazer. Mas o vídeo aí, enfim, é pra explicar como que salva da memória pro pendrive, tá bom? Então, você vai ligar o teclado, você vai ligar o teclado, né? Ele vai estar normal, copiando normal, né? Então você vai vir aqui apertar em funções, aqui bem em cima aqui, o botãozinho. Aperta e segura ele pressionado, né? Então aqui você vai pela categoria, você vai andar, vai pra frente e pra trás, né? Tem o botão, o botão de categoria. Se for no 4, 4, 3 ou os outros modelos, ele também tem a categoria, mas é aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele é assim. Só você ver categoria também, vai pra frente e pra trás aqui, tá bom? Voltando aqui. Na categoria você vai ir até chegar em salve. Mas aí tem salve, esse salve aqui que aparece as letras S, M, P, L, tem vários outros. Tem o delete, né? Isso que seria pra pagar, né? Mas aí nós vamos, tem aqui o SMF que seria midis, né? Se você gravou um midi no teclado, você vai salvar daqui pro pendrive, né? Mas nós não queremos isso aqui, gente. Que é salvar os ritmos. Então é salve user, ó. Esse aqui, tá? Essa é a informação que você precisa encontrar na categoria. Chegou aqui, você vai apertar o execute. Aí, ó, já tá escrito aqui, ó, user 1, tá? Então esse é o que você vai salvar. Ele já monta um pacote aqui pra salvar tudo eles juntos. Você vai botar mais uma vez execute. Ele tá pedindo mais uma vez, dá um ok, né? O execute mesmo, né? Pronto, já começou a salvar. Então agora esse, ó, já foi bem rapidinho, tá? Então aqui ele foi pro pendrive. Então os ritmos estão salvos lá. Porém, ele não apagou da memória o teclado. Ele continua no teclado. Ele só fez uma cópia, jogou pra lá, né? Se você quiser apagar, aí você continua aqui até chegar em delete, ó. Aqui, ó. Delete user. Aí sim. Se você apertar o execute aqui, você vai apagar isso que tá aqui na memória. Então ele vai apagar, ok? Mas não é isso que a gente quer mostrar nesse vídeo. A parte do vídeo, geralmente, é... O que a gente tá mostrando é a parte de passar ali, que é passar tudo de uma vez, ok? E pra passar de volta, digamos assim, do pendrive pra memória do teclado, aí você vem aqui, ó, em load, load, user, né? Que tem o load estilo, que daí você passa ritmo por ritmo. E o user daí é pra você passar aquilo que você salvou, né? É... você passar de volta, né? Então é o mesmo sistema, ó. Load, aperta o execute, vai aparecer o user que tá no pendrive e você bota mais uma vez. Eu não vou colocar senão ele vai instalar. Mas ele instala rapidinho, tá? Aí é só instalar de volta. Então é assim que funciona. Tanto nesse como também no outro teclado que eu mostrei aqui, o 443, o 453, o 433, são tudo parecidos. São tudo no mesmo caminho aí pra fazer essa questão aí. Beleza, gente?